Bom dia, eu como uma da diretoria das empresas, venho agradecer ao Rocine pela palestra que ele nos proporcionou hoje. E a intenção era realmente passar isso para os nossos funcionários, que eles tenham realmente um sorriso no rosto a cada dia, que eles possam estar passando essa alegria deles para os nossos clientes. Porque não é fácil, todos nós, como o Rocine falou, temos realmente um problema, mas tem alguém sempre que tem um problema maior do que a gente. Então, eu espero, acredito, que cada um que hoje assistiu a essa palestra está saindo daqui com um pensamento diferenciado. Era essa a nossa intenção. Agradecemos muito ao Rocine por essa boa palestra que ele nos proporcionou. Música Meu nome é Luiz André, sou gerente da loja da Multishow de Pão da Fruta. Foi muito boa a palestra, muito edificante para a gente. Realmente, você ver um cara que está fazendo sucesso hoje e ver o que ele passou na vida, realmente é gratificante. Ver que o cara conquistou o espaço dele e nos deu um grande exemplo. Fiquei muito feliz e é muito bom para a empresa e ver que a empresa investe muito no nosso potencial. Muito obrigado. Mas tem gente que não tem nada, nada, nem um chinelo para andar e é feliz. Olha aqui, olha o contrasenso da vida. Você tem tudo, mas você não é feliz. Você não tem nada, mas você é feliz. Então, o dinheiro não é tudo, gente. O sucesso não é tudo. Tudo é a felicidade e você tem que encontrar dentro de você o que te faz feliz. Meu nome é Gracietti. Estou há três meses trabalhando nessa empresa, que eu acho maravilhosa. Pessoas sensacionais, pessoas humildes, que eu amo e adoro. Acima de tudo, pessoas humildes. Também gostaria de falar para todos que eu tinha sonho de conhecer esse humorista. Eu sempre falava que ele era o humorista mais bonito da televisão e com 50 anos Deus me deu essa oportunidade. Então, eu agradeço a Deus por Deus ter me dado essa oportunidade de conhecê-lo. Entendeu? E também eu me inspirei nele, que ele disse uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Que não é ser médico, que é ser isso e aquilo que faz a pessoa se tornar feliz. Mas sim, o que ela faz, o que ela exerce. E eu sou faxineira da Multishow e eu sou e faço com todo carinho, com todo amor, que a coisa que eu mais amo é fazer limpeza. É o que eu mais amo. Eu agradeço a Deus mais uma vez por tudo. Olha aí! Foi verdade? Meu nome é Edna, eu sou diretora da empresa. É muito importante porque as histórias, elas inspiram, elas fazem a gente pensar na vida, no quanto a gente tem que correr atrás, no quanto a gente tem que ser mais forte, o quanto a gente tem que vivenciar a cada minuto para poder superar todas as dificuldades. Então, só tem a alegria, eu só tenho a agradecer a ele porque trouxe só alegria para a gente. Foi um prazer imenso em conhecer ele. Achei o máximo mesmo. Muito obrigada, Rocinha. É assim, né? Porque se você passar uma hora do lado de pessoas ricas, rico você não vai ficar. Agora, se você ficar uma hora do lado de pessoas lindas, bonitas, sua figura não vai acabar. Se você for ciumento, passar uma hora atrás da sua mulher, do chifre você não vai escapar. Agora, se você passar uma hora do lado de pessoas felizes, você vai? Sim! E quem gostou, levanta a mão e bate palmas! Sônia Mariana! Sônia Mariana! Sônia Mariana!